Em Vitória da Conquista, Fena Couro, feira de malhas de tricô e couros, tudo a preços de fábrica, de 11 a 20 de junho, das 16h às 23h, na Avenida Bartolomeu Gusmão, próximo ao Hospital Samur. Jaquetas de couro, malhas de tricô, calçados masculino e feminino e bolsas, Fena Couro, em Vitória da Conquista.